O PT tem um processo democrático interno, respeitado, com multidão que participou. Mais de 4.300 filiados da base do PT foram votar. Essas pessoas têm que ser respeitadas, porque a nossa história é assim. A nossa história não é de ir lá para o cima e resolver. Nunca foi. Porque ou você acredita que um partido pode ter um processo democrático, de participação dos filiados, ou você simplesmente diz que 3 ou 4 vão se trancar em uma sala e resolver. Essa não é a nossa tradição. O que eu tinha ouvido do governador Cid Gomes até há pouco tempo, que ele não tinha veto no PT. Ele não tinha veto a nomes do PT. Então, eu não entendi dessa forma. Ele quer manter a aliança com o PT, só que manter a aliança com o PT não é só falar da boca para fora. Precisa de ação concreta. Eu não consigo falar com o governador sobre isso, porque eu não tenho tido respostas, eu não tenho procurado e não tenho tido respostas. E isso me surpreende. É uma decisão que o PSB tem que tomar. É uma decisão que o PSB tem que tomar. Porque assim, dizer que quer aliança, mas como é que quer aliança? Que aliança como? Com o candidato que o governador decidir? É como se agora, na sucessão do governador, eu dissesse agora quem vai decidir o candidato sou eu, governador, para a sua sucessão. Quando eu, em 2006, fui procurada pelo Cid para apoiá-lo, eu já era prefeita, ele não era governador. Eu acreditei profundamente que ele seria um grande aliado político, parceiro. E tanto é que o Antônio Carlos, que é uma pessoa muito próxima a mim, hoje é quem faz a defesa do governo.